Hoje é o dia que eu vou falar para os meus amigos que eu sou muito legal! Oi, bebê Chibi! Bebê Huggy Wuggy, você tem que parar de falar essa porcaria! Olha ali que idiota! Ele não é elemental! Por que você está rindo de mim? Você também não é elemental! Mas eu sou o chefe dos elementares! Você não é nada! Mas o que esse bebê Huggy está fazendo aqui? Nada! Nada! Eu vou falar tudo para o meu pai! Olha só! Você é um bostinha! Você é um pobre! Você não tem elementares! Você não é um escorpião! Você não é um escorpião! Não me deixe mais! Se esses elementares são tudo de bom assim, toma elemental! Não! Para de bater nos elementares! Eu vou falar daqui você é elemental também! Mas não! É galera, em pleno 2022! E o bebê aranha sofrendo bullying porque ele não tem elemental! Galera, isso não é normal! Isso só acontece talvez no jogo! Mas se eu tivesse meu elemental, com certeza eu não ia sair por aí falando mal das pessoas e humilhando elas! Chamando-a de pobre! Credo, bebê Sonic! Que vai se tratar, garota! Vamos ver o que vai acontecer nessa história! Ai, meu Deus! O que é que aconteceu? Quem que é isso? Deve ser o bebê Sonic! Hã? Duende verde! Eu sou o Duende Verde! Ah, Duende Verde! Você viu a minha tristeza, bem que podia me ajudar, né? Por que você está triste, maldita criança? Não, não fala assim comigo! Sabe por que você odeia meu pai? O bebê Sonic está me trolando porque eu não sei virar elemental! Ah, esse negócio de elementais está na moda! Vou conseguir te ajudar, bebê Homem-Aranha! Mas antes, você vai ter que me ajudar com uma coisinha também! O que você quer? Eu preciso descobrir o ponto fraco do Homem-Aranha! Mas ele é meu pai! Eu devo trair meu pai? Exato, ué! Você não quer conseguir virar elemental? Para isso, você tem que trair o seu pai! Aí você vê o que você prefere! Você vai ter que me dar uma amostra grátis e eu quero virar primeiro um elemental! Daí eu te falo a fraqueza do pai! Uma amostra grátis? Vai ter que me levar para o bebê elemental! Chimbalói, chimbalói! Para o bebê elemental te levei! Não! Onde que estamos? Ele está ali, o garotinho! É isso que eu estou te falando! Olha, aquele é o bebê Homem-Aranha elemental de Kinder Ovo! Deixa eu ver! Caraca, ele é o Super Kinder! Tá, mas como que a gente vai colecionar ele? Para você colecionar, você precisa desta arma aqui, vermelha! Você atira nele e ele vai parar dentro da sua mochila! Tá bom, vamos ver! Três, dois, um! Uou! Já conseguimos! Agora vamos pegar os próximos, né? Você quer que eu vá com você? Não! Então vou embora! Tchau, bebê Aranha! Tchau! Agora eu vou capturar os outros bebês secretos! Eu acho que isso não vai dar muito certo, porque o bebê Aranha, ele traiu o próprio pai para poder contar o ponto fraco para o Duende Verde, apenas para debochar do seu amigo na escola que estava debochando dele! Que péssima escolha! Vamos ver aonde esse caminho da vida vai levar o bebê Aranha tão jovem já! Ah, eu enganei o Duende Verde e ele não sabe o segredo do meu papai! Agora eu vou vir pegar o bebê elemental de água! Tô te vendo, vagabundo! Ah, chegou quase que ele me acerta! O que o bebê elemental de fogo tá fazendo aqui? Eu tenho que capturar ele! Será que ele engoliu de água? Eu vou chegar lá! Eu acabei de devorar o bebê de água! E o que você tá fazendo aqui, bebê Aranha normal? Eu vim te capturar porque eu quero o seu traje, rapaz! Nunca você vai conseguir meu traje, seu bebê feio! Ai, bebê feio! Não, você que é feio! Ai! Não, você que é feio! Me desce! Ai! Você é muito forte! Eu tenho uma bazuca! Ai, eu sei! Eu vou ter que te der uma arma pra você poder morrer! Não, água não! Água não! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Pistolinha! Agora eu vou pegar a arma que o Duende me deu pra capturar você! Acabei com esse mandraque! E agora eu vou pegar o traje dele em 3, 2, 1! Erra! Dois elementais capturados! Um de fogo e um de Kinder Hovo! Agora eu vou atrás de outros! E o Duende tá sendo trollado por mim! Ah, água! Eu vi tudo! Eu vi tudo! Bebe Aranha não! Você não vai me capturar! Eu vou fugir dela! Eu vou fugir! Você tem que tomar coisa! Não, não, não! Volta aqui! Volta aqui! Você tá capturando os bebês elementares! Eu não vou deixar você me capturar também! Eu quero que você venha pra minha coleção, rapaz! Volta aqui! Não! Ah, ele tá atirando em mim! Eu vou demorar na água! Porque ele é de terra! Ah, se eu cair na água eu vou virar lama! E eu vou morrer! Isso aí! Uou! Não! Aí ele fugiu pra terra que é o ponto forte dele! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ah, ah! Ele acha... Ah! Ele acha que eu não vi! Ah, caracolis! Ah! Sai! Ah! Não, meu Deus! Vai virar lama! Vai virar lama! E por último, vou jogar a minha arminha pra capturar você! Três, dois, um... Tá aqui, meu cabelo! Não, você me ganhou! Não! Toma! Ai, eu que caí na água! Você que vai cair na água, seu infeliz! Você... Ah, peraí, o que é isso aqui? Ah! Toma! Toma, toma! Três, dois, um... Capturado! Agora eu vou mostrar minha coleção! Hahaha! Yes! Agora eu tenho meus elementais! E o bebê Sonic tá vindo ali! Ele vai ter que ver meus element... Elementais? Duende? E aí, bebê aranha? Cheguei! Ah, não! Você me chamou para mostrar os seus elementais! Mas eu quero mesmo é saber do segredo do seu pai! Não, não! Eu não vou te contar! Hahaha! Não vai me contar, então, seus elementais... Não, não, não! Não, não, não! Calma, calma! O bebê Sonic tá vindo aí! Ele tem que ver os elementais pra eu tirar a céu dele! Eu te conto, eu te conto, eu te conto! Olha o que eu faço com eles! Me fala agora, bebê Homem Aranha! Senão, eu vou ser obrigado a jogar todos eles para um mundo melhor! Ai, o segredo do meu pai é que bem embaixo do pé dele tem um dispositivo que você aperta e o traje sai! Mas, pera! Ele fica pelado? Não, nele! Fica só de cueca! Ah, menos pior! Não, não faça isso! Eu contei! Eu acho que eu vou apertar este negócio no traje do seu pai e eu vou poder derrotá-lo, porque aquele traje dele dá várias coisas! Agora que eu sei o ponto secreto dele, eu vou simplesmente destruir os seus elementais em 3, 2, 1 e toma! Nunca confie em um vilão! Pera aí, tem um vivo! Não, 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 não! Ah! Me deixou com mais merda! É, galera, ele queria usar da trapaça, trair o seu próprio pai e acabou se dando mal! É isso que acontece quando a gente faz as coisas maus!